Gostaria de deixar meu abraço a todos os amigos nesta Copa Kodanchas e homenagear o meu grande amigo Kleto, que é sensacional e que está também sendo homenageado na Copa Kleto. Então deixo aí todos aqueles que fizeram a história do judô gaúcho nos Kodanchas, que tem muito ainda a passar para os nossos jovens. Deixar meu abraço e boas-vindas a todas as crianças que estão participando dessas competições, dessas copinhas e fazendo homenage à história, aos Kodanchas e àqueles que estão chegando, para que possam conhecer um pouco mais desse esporte maravilhoso que é o judô. E também há um esporte de inclusão com a Copa Ives, que é uma pessoa que admiro muito, que gosta de estar próximo dele e está fazendo esse evento. Fico feliz de ver o esporte como inclusão, o esporte para pessoas com deficiência sendo praticado. Então deixo um abraço a todos os judôs mais participantes. Bom, sucesso, infelizmente não vou poder estar presente, mas sucesso. E obrigado por tudo que tem feito aí para o nosso esporte.